A gente às vezes tem vontade de ser Um rio cheio pra poder transbordar Uma explosão capaz de tudo romper Um vendaval capaz de tudo arrasar Mas outras vezes tem vontade de ter Um canto escuro onde poder se ocultar Um labirinto onde poder se perder Onde poder fazer o tempo parar A dor de saber que na vida É melhor de saída Ser um bom perdedor A dor de saber que na vida É melhor de saída Ser um bom perdedor A dor de saber que na vida Um rio cheio pra poder transbordar Uma explosão capaz de tudo romper Um vendaval capaz de tudo arrasar Mas outras vezes tem vontade de ter Um canto escuro onde poder se ocultar Um labirinto onde poder se perder Onde poder fazer o tempo parar Amor de saber que na vida É melhor de saída Ser um bom perdedor Amor, minha fonte perdida Vem curar a vida De mais um sonhador A gente às vezes tem vontade de ser Um rio cheio pra poder transbordar Uma explosão capaz de tudo romper Um vendaval capaz de tudo arrasar Mas outras vezes tem vontade de ter De mais uma explosão capaz de tudo arrasar Um labirinto onde poder se perder Onde poder fazer o tempo parar A gente às vezes tem vontade de ter Quando til�ado A gente às vezes tem vontade de ser